Galera, a novidade é a parceria Biomotoca e Suhai, garantindo a você inscrito um super desconto na contratação do seu seguro. Faça agora sua cotação simples e rápida pelo link na descrição. Garanta o seu desconto com o cupom Biomotoca. Olá motocas, e aí, tudo bem? Finalzinho do ano passado, de 2020, eu trouxe a informação de que a Yamaha estaria produzindo uma nova moto na faixa de 250 cilindradas, uma moto aventureira, uma AZV, na base da Phaser 250 FZ, moto que se chamaria FZX. Inclusive, a foto do registro já está aparecendo na tela. Como você pode ver, a gente tem ali a data, finalzinho de dezembro, e a moto utilizando o nome FZX. Então, gente, na época saiu a primeira renderização do que seria a moto, uma renderização muito distante da realidade. Moto com freu a disco duplo na dianteira, suspensão invertida com bengala dourada, um paralama enorme, moto muito desproporcional. Eu acho que não faria sucesso uma moto nessa pegada. Moto com pneus muito brutos, moto com baixa cavalaria, inclusive. E esse primeiro desenho, essa primeira renderização, não agradou muito não, tá? A moto ficou bem estranha, bem distante da realidade do que seria uma futura FZX, uma moto de sucesso. Mantendo lá o sucesso que a Phaser 250, ela vem fazendo aí durante todos esses anos. E hoje, agora na parte da manhã, hoje dia 18 de fevereiro de 2021, saiu uma nova renderização do que seria a nova FZX 250 Adventure. Uma moto muito mais sóbria, uma moto que tem realmente muito mais a ver com essa nova FZX 2021 da Yamaha. Você vê aí a moto com roda raiada, pneuzinho de uso misto, tem a suspensão dianteira invertida, mas tem a proteção pra bengala. Ela mantém ali o mesmo farol da FZX 250, uma bolha aerodinâmica um pouco maior, proteção pro punho. O tanque, bem mais sóbrio do que a última renderização. Proteção pro motor, embaixo da moto não sobra nada. O escapamento, ele é um pouquinho grande, mas tá bem harmônico com a moto. Você vê aí o disco em ambas as rodas, pneuzão traseiro mais largo, aparenta ser um 140. E mais acima nós temos ali uma grade, já uma churrasqueira pra você prender o seu bauleto. E também possibilidade pra alforje lateral. São alcinhas mais simples, né? Um suporte mais simples, mas muito dentro da realidade do que pode ser aí a nova FZX 250 Adventure. Eu te confesso que ficou bem bonita essa versão aqui. A outra era uma Frankenstein, era um Frankenstein. Não rolou, tá? Mas esse desenho aqui do Akash tá bem bacana. Essa nova FZX 25, moto que está sendo desenvolvida lá na Índia nesse momento. Que visa, inclusive, concorrer com o KTM 250 Adventure, com o BMW G310GS e até com o Royal Winfield Himalayan. A TVS também trabalha nesse momento no modelo aventureiro, que vai se chamar Rider. E essas motos aí, elas vão brigar. Só que a Phaser, ela tá bem abaixo no quesito cavalaria. São 20,6 cavalos e 2,1 kgfm de torque. Mesma configuração da Phaser 250, com o seu motor já um pouco cansado, né? Motorzão aí de 249 cm³ de cilindrada, refrigerado a ar, aquele projeto antigo que precisa sim ser reformulado. Mas por hora, não. Eles vão mexer apenas na estética da moto. Uma suspensão aí mais alta, mais preparada para terrenos acidentados, com um pneuzinho de uso misto, de repente a roda raiada. E essa seria a FZX 250 Adventure, moto que brigaria em teoria com essas aí que eu te falei. Se você gostou, não se esqueça de deixar sua mãozinha para cima. Te convido a ser inscrito do canal Bimotoca. Por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Curtiu a FZ? O que você achou da FZX 250? Comenta à vontade aqui embaixo, deixa a tua opinião. A gente se fala por aí. Um oferecimento da Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto. Link na descrição, seja o cara referência entre seus amigos e o cara que saca de moto. Galera, beijo grande, beijo do Bill.